Olá, bem-vindo aos cursos online Cellware. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de introdução ao geoprocessamento com TerraView 5. Bom, essa aula é a continuação da anterior, onde nós iniciamos alguns conceitos sobre banco de dados geográficos. E agora a gente vai ver mais algumas definições importantes aí sobre essa parte de banco de dados. Quais são os principais conceitos que devemos ter em mente aí quando a gente trata de um banco de dados relacional? Relacional porque a gente vai ver que ele você tem relações, que são as tabelas, e essas tabelas podem estar ligadas umas com as outras. Bom, então o que é uma tabela ou relação? Um banco de dados relacional, ele organiza o seu conjunto de dados na forma de tabelas ou relações, que possivelmente podem estar relacionadas entre si. Não é obrigatório. a tabela. Então, a tabela, a gente vai ver que ela tem um nome, ela tem colunas, por analogia é só pensar numa planilha do Excel aí, né? O nome da planilha, o nome das colunas, tem as linhas com os registros, seriam as células de uma planilha. A gente costuma chamar também de esquema da tabela essa parte inicial aqui, que define o nome e os tipos de dados que vão em cada coluna. E instância de uma tabela, a gente costuma dizer que é o volume de dados, é todo o conjunto de dados que está armazenado ali dentro. Então, importante. Toda tabela ou relação possui um nome. Em geral, esse nome é único dentro do mesmo banco de dados. Então, já saibam que não pode ter duas tabelas com o mesmo nome. E já adianto aqui também que todas as tabelas, até está aqui embaixo a informação. Nome de banco, nome de tabela, nome de atributo e outras coisas que definem entidades ali do Postgres, que é o que a gente vai estar usando, sempre, sempre utilize letras minúsculas, sem acentos ou caracteres especiais. E vocês vão ver ainda também que, às vezes, nomes de atributos, já chama atenção, porque isso aqui vai, com certeza, vocês vão encontrar problemas aí na frente, onde nome de atributo não pode iniciar por número. O nome da coluna, então, no caso aqui, olha, essa coluna população, não poderia estar um número aqui, por exemplo, 2010, seria a população de 2010. Não pode, eu tenho que ter uma letra primeiro, antes de colocar um número qualquer aqui, como nome de atributo. As colunas das tabelas também são chamadas de campos, domínios ou atributos. Cada coluna também possui um nome único, o único que eu falo é dentro da mesma tabela. E ela pode ser de diversos tipos, numérico, cadeia de caracteres, date time, com data e hora, e geométrico, que é exatamente isso que a gente vai fazer. Nós vamos criar colunas de uma tabela, onde ele vai guardar a geometria do seu mapa. E as linhas das tabelas, a gente costuma chamar de registros, ou, em um termo mais técnico, de tuplas. Bom, mas como que a gente faz para definir relacionamento entre tabelas? O relacionamento, ele é normalmente definido por, normalmente não, ele é definido, né, por dois atributos comuns. Então, eu tenho aqui o atributo ID, né, que ele se repete na outra tabela. E aí você diz que essas duas tabelas estão ligadas por essas duas colunas. Você observa que o nome aqui não precisa ser o mesmo nome. Aqui está ID, e do lado de lá está país, underline ID. O importante é que o conteúdo seja do mesmo tipo. Então, se aqui é um número inteiro, lá também tem que ser um número inteiro. Ok? A gente vai ver, então, que para fazer essa ligação aqui, tem algumas propriedades que têm que ser definidas, né. E aí, quando você faz a ligação das duas, tem aqui, né. Então, para cada país aqui da Alemanha, ele vai mostrar quais são as cidades que fazem parte de cada um desses países aqui. Então, o Brasil aqui tem três cidades aqui do Brasil, né, Correntina, Ouro Preto, Belmonte, né, e a Alemanha só tem um aqui que é Munster. Ok? Então, eu fiz a ligação das duas, e aí o sistema, ele enxerga, na hora de você fazer as consultas, se você ligou essas duas tabelas, ele vai enxergar as duas como se fosse uma só. Bom, tem também o conceito de chave primária, ou primary key. É um conjunto, desculpa, é um único campo, ou um conjunto de campos que vai identificar unicamente cada linha da tabela. Então, se você pensar numa tabela de funcionários da sua empresa, poderia ser, por exemplo, o CPF, poderia ser o CPF da pessoa, para identificar unicamente aquela pessoa. Então, a chave primária, ela se distingue aqui como uma coluna, que pode ser um único atributo, ou pode ser também várias colunas, uma, no caso aqui, eu tenho duas colunas aqui, para identificar os registros. Eu preciso desse N-SID e do fone aqui, para identificar o registro. Tem o conceito também de chave estrangeira, ou de foreign key, que é uma coluna também, ou uma combinação de coluna, cujos valores aparecem necessariamente na chave primária da outra tabela. Então, observa aqui que o países, underline ID, essa coluna aqui é a chave estrangeira, que se liga com uma outra coluna, que é a chave primária, na outra tabela. Então, uma chave estrangeira não precisa ter o mesmo nome do que na chave primária, correspondente na outra tabela. Apenas o mesmo domínio. Então, nós já falamos disso. Bom, no nosso curso, nós vamos estar usando, então, a partir desses conceitos, nós vamos ver aqui no curso como utilizar o Postgres SQL, que é um banco de dados, objeto relacional, open source, você encontra gratuitamente na internet, o site deles é esse daqui, www.postgresesql.org, só que para o nosso curso, eu já vou colocar disponível lá no Google Docs, vou colocar lá disponível para vocês baixarem o executável para fazer a instalação. O código-fonte dele é todo feito em uma linguagem chamada C, e ele está disponível para diversas plataformas de sistemas operacionais, Linux, Mac e Microsoft. No nosso curso, nós vamos estar usando essa versão aqui, a 10.41. Bom, esse banco, ele tem várias características, não vou entrar em detalhes em todas, mesmo porque não é objetivo da gente usar todas essas funcionalidades que o banco permite, mas você pode criar funções, acessar, na verdade, as funções de diversas maneiras, pode ser através de um terminal até em Python para fazer isso, pode ser usando o PGSQL, que é a linguagem SQL padrão de mercado, também para vários bancos, através de uma linguagem de programação, você acessar as funções do banco. Tem o conceito de gatilhos, que é disparar, por exemplo, quando chega uma informação nova em uma tabela, ele é automaticamente realizar uma conta, um processamento, e guardar uma informação em uma outra tabela. Tem o conceito de índices, criar indexação de atributos para facilitar a busca. O conceito de transação, concorrência, conceito de chave estrangeira, de tipos de dados definidos pelo usuário, de chave-valor, o drive post giz, que é exatamente isso que nós vamos estar usando no curso, é campus texto longo, um terminal interativo em SQL para você fazer a digitação de comandos direto ali no terminal, e uma interface gráfica mais amigável ali para poder também acessar o banco, que é o PGA de MIM4. Mas no mercado, gente, também tem outros softwares, shareware, que você paga lá para poder fazer a administração do banco Postgres. Mas aqueles usuários já espertos, aqueles usuários de TI que fazem realmente o trabalho de um DBA, de um cara que administra um banco de dados numa empresa corporativa, esse cara muitas vezes faz acesso aos comandos, a manutenção no banco, tudo usando um terminal interativo. Mas a gente vai ver que tem essa maneira, tem essa daqui, e pelo próprio SIG, você consegue também fazer algumas coisas direto no banco. Está bom? O outro, o drive espacial, então, que a gente vai estar utilizando é o PostGIS, que é uma extensão espacial para o banco Postgres. Ele possui suporte a índices espaciais e também funções definidas pelo usuário. E já vem com várias funções ali, milhares de funções para trabalhar com a parte vetorial e também matricial. O site dele é esse, porque é um outro grupo que desenvolve. E ele é totalmente aderente aos padrões de interoperabilidade do Open Geospation Consortium, que eu comentei até na aula anterior, que é um consórcio entre as principais instituições que trabalham com dados geográficos, que definiram um ISO, o ISO para dados geográficos. Então, a documentação do PostGIS está aqui também, nesse endereço na internet. Ele tem disponível também para várias plataformas, Linux, Windows e Mac. E nós vamos usar essa versão no curso. Outra característica dele é a integração com SIGs e o WebGIS de mercado. Então, tem vários softwares de mercado hoje que fazem acesso ao banco PostGIS. Então, só exemplo de alguns deles aqui, o QGIS, o Quanto, o TerraView, o Cosmos, o GRESS, AutoCAD Map, o DIG, o ArcGIS, o OpenJump, o MapInfo, e pode até ter outros aí que eu não me lembro agora. mas vários SIGs hoje já se conectam a um banco PostGIS. E também existem outras soluções no mercado que permitem publicar os mapas que estão disponíveis dentro de um PostGIS. Então, se você tem lá uma tabela dentro do PostGIS, você pode usar o MapServer para publicar o mapa do PostGIS. Você pode usar o GeoServer, o MapGuide, o ArcGIS Server. Então, você tem algumas soluções de mercado para fazer isso acessando o banco PostGIS. Bom, e para fazer a conexão com o banco, tem várias maneiras. Uma delas é pelo terminal interativo que já é disponível ali na instalação do banco. Pode ser pelo aplicativo que ele faz a instalação também automaticamente, que é o PGA de Min 4. Ou pelo próprio SIG, você pode se conectar ao banco. Então, se for pelo terminal interativo, ele vai abrir um terminal na linha de comando do teu sistema operacional. Você vem aqui no menu da instalação do PostGIS, desculpa, do PostGIS SQL e aqui embaixo vocês vão encontrar esse SQL Shell. É exatamente um terminal PSQL. Ele abre aqui, você já vai fornecer o login, a senha e a porta e ele já fica no prompt ali esperando uma linha de comando. Claro, gente, que eu não vou exigir que vocês usem esse terminal interativo. O pessoal nosso aí, usuário de SIG, prefere as coisas mais num alto nível ali, numa interface gráfica amigável. Então, nós temos também o PGA de Min 4. Também, em vez de usar o terminal interativo, você usa aqui uma interface gráfica que ele abre no navegador default do teu Windows aí, algumas ferramentas para você fazer a manipulação do banco. Para criar tabela, criar banco, criar usuário, fazer, digitar expressões em SQL dentro do PGA de Min 4. Então, inclusive, nós vamos fazer algumas coisinhas básicas aqui com o PGA de Min 4. Tá bom? E pelo próprio TerraView, você tem também esse tamborzinho aqui que você, ao clicar nele, você vai escolher aqui, você pode criar uma lista com várias conexões onde você vai dizer para cada uma dessas conexões ou fonte de dados aqui qual é o banco de dados que vai estar associado a cada uma dessas conexões. E para criar um novo banco, uma vez que você fez a conexão, você pode, a primeira coisa que é exigida é que você defina um banco de usuário. A gente vai ver que após a instalação do Postgres, ele já vai criar um banco de dados lá por default com o próprio nome, Postgres, tudo minúsculo. Esse banco, ele já pode até ser usado como um template para criar outros bancos. Então, aqui a gente vai ver o que é o template de um banco de dados. É exatamente isso, você ter um modelo para poder criar outros bancos. Por analogia, você poderia pensar no DOT, aquele arquivo DOT do Word que é usado, desculpa, normal.dot, que é usado para criar novos arquivos DOC do Word. Bom, então a gente vai ver aqui como fazer isso por um terminal interativo, vai fazer através do pgadmin e também vamos fazer através do TerraView. Aqui nós vamos fazer um exercício prático exatamente pelos três tipos aqui. para criar um banco, você tem então esses templates e o primeiro template que eu falei agora há pouco é o próprio Postgres, ele é o banco ali em primeira instância dentro da interface ali do SGDB. E tem outros bancos template que ficam em segundo plano, ele não aparece na lista ali, mas ele fica ali disponível. e para criar um banco de dados nós precisamos então também definir quem vai ser o banco template e é importante que esse banco não esteja conectado, senão ele vai dar um erro, por exemplo, se alguém estiver usando o banco Postgres, você não consegue criar outro banco se aquele que você está usando como template está sendo utilizado. Em geral, caso isso acontecer, você pode estar usando esse template 1 aqui que ele é o próprio banco Postgres. E na instalação dos procedimentos iniciais, eu pedi que vocês já fizessem a instalação do Postgres e do PostGIS, ele deve ter criado no final da instalação no PostGIS, esse banco aqui chamado PostGIS underline 24, que é a versão 2.4, underline sample. Então, esse carinha aqui já é um template para bancos espaciais. Bom, se você fosse criar um banco pela linha de comando no terminal interativo, usando uma linguagem ali, o SQL, através do terminal PGSQL, você pode, então, aqui usar um comando chamado create database, aí vem o nome do banco, with warning, quem que é o proprietário do banco, template, perceba que aqui eu já estou usando o template PostGIS e o encoding, o encoding aqui é uma propriedade importante, que eu estou usando aqui a UTF-8, que é a forma com que vai ser armazenado os caracteres especiais, caracteres acentuados, C cedilha, o A com Tio, então, eles são codificados codificados em um padrão aqui definido na hora que você cria o teu banco de dados. Então, o comando para fazer isso, desde aqui de cima do create até aqui o final no UTF-8, isso aqui é uma linha só de comando, eu coloquei aqui em quatro linhas, mas na verdade eu começo aqui em cima e termino aqui com o ponto e vírgula, então, isso é outra dica importante também, quem for avançar depois no uso de um banco como o Postgres para digitar comandos em SQL, acostume sempre ao final de cada linha de comando você colocar aqui um ponto e vírgula para que ele interprete que o teu comando terminou ali e execute toda aquela linha de comando e execute todo aquele conjunto para cima ali considerando como se fosse uma linha só. Bom, e a outra maneira seria de criar o banco seria através do terminal ali, desculpa, da interface gráfica do PGA de Min4. Então, se você vem aqui com o botão da direita aqui em Database e vai aparecer a operação Create Database e na janelinha aqui você vai exatamente fornecer as propriedades, o template, o table space, a codificação, então os parâmetros são fornecidos aqui nessa janelinha você clica o botão Save e ele aplica o comando lá para você. E pelo nosso TerraView também tem essa possibilidade você vai ter aqui um botãozinho aqui nessa interface que você chama essa janelinha e aqui você vai ter também as mesmas propriedades vai dizer a máquina onde está como vai ser a própria máquina de vocês sempre vai ser aqui localhost é que você pode estar fazendo isso daqui remotamente numa outra máquina mas no caso de vocês vai estar tudo no próprio computador o número da porta que é o 5432 por default usuário Postgres senha Postgres então nos procedimentos iniciais eu pedi que vocês usassem também o próprio nome do usuário como senha então quem criou diferente vai ter que usar diferente durante o resto do curso e a propriedade aqui embaixo o template PostGIS só que é o seguinte a interface do TerraView se caso você tivesse usado um template em que não tenha a extensão espacial que seria somente o template Postgres ou aquele template 1 no template 1 ele cria um banco sem extensão só que o próprio TerraView ao criar o banco ele já habilita a extensão espacial automaticamente mesmo que você não tenha escolhido ele já habilita a extensão para vocês tá bom bom mas o que acontece quando ele habilita essa extensão espacial fisicamente o que acontece olha do lado esquerdo aqui eu tenho um banco que eu criei sem a extensão espacial então está aqui o nome do banco 1 e ele cria aqui toda essa estrutura que você consegue visualizar com o PGA de mim e cria essa parte aqui que é o esquema público onde ele guarda as tables as views funções sequence então ele guarda aqui um monte de coisa aqui essa estrutura toda só que ela vai vir toda vazia porque é um banco sem extensão espacial quando você habilita a extensão espacial ou cria já pelo próprio TerraView um banco com a extensão espacial você vai ver que já aparece então aqui agora o que é um conjunto de funções olha tem 1460 funções aqui que você pode usar para mexer com dados vetoriais e matriciais dentro do teu banco aí e também vai aparecer principalmente uma tabela que aparece duas mas a mais importante essa daqui do Spatial Ref CIS é nessa tabelinha aqui que vai estar guardada todas as projeções cartográficas que você vai ter disponível para trabalhar dentro do teu SIG aí então chegamos aí finalmente a um exercício 1.4 que é a manipulação de banco de dados com Postgres e PostGIS então aqui eu vou fazer três coisinhas ali com vocês que é criar um banco de dados Postgres de diferentes maneiras vou usar o terminal vou usar o PgDmin 4 vou usar o próprio TerraView depois eu vou ver como é que eu faço para remover um banco que eu criei que não quero mais então vou mostrar lá como remover um banco e vou mostrar como é que faço para habilitar uma extensão de um banco espacial caso esse banco não tenha sido criado como sendo um PostGIS então caso você já tenha um banco lá com somente informações alfanuméricas e agora você quer manter aquele mesmo banco e começar a trabalhar mapas dentro desse banco então seria essa opção de habilitar a extensão PostGIS para permitir que esse banco possa trabalhar também com os seus dados geográficos ok então era isso a nossa segunda parte de introdução a bancos de dados geográficos bons exercícios e até a próxima a próxima Obrigado.